Música Olá pessoal, como vai? Meu nome é Christian Porto, continuaremos a disciplina Responsabilidade Social e Ambiental. É importante ter em mãos papel e caneta para anotarem suas dúvidas. Como você já sabe, existe um campo na página do AVA. O fórum tira dúvidas. É só postarem suas perguntas nesse campo que rapidamente serão respondidas. Para um bom resultado no curso, é importante se dedicar aos estudos. Revise a unidade 1 e 2 ministrada. Fique atento com as datas das atividades postadas na sala virtual e participe dos fóruns. Antes de tudo, é necessário entender como ficará dividido o conteúdo da disciplina e observe o que será estudado nessa aula. Nessa terceira aula, estaremos trabalhando com a unidade 3, que será liberada no AVA a partir do dia 17 do 8. Nós falaremos de cinco aulas nessa unidade. A primeira falará sobre o poder das influências dos tech holders, a governança corporativa, os índices de sustentabilidade, os indicadores do IBES, do ETOS e do SEBDES e o terceiro setor. Posteriormente, a unidade 4 será vista no dia 24 do 8. Só gostaria de observar que você tem apenas uma semana para estudar o conteúdo e se preparar para as atividades. Na aula 11, trataremos do termo stakeholders. O que são? Qual a sua importância e por que as empresas precisam conhecê-los? É um termo em inglês que significa partes interessadas. Indica as pessoas que têm interesse na forma de como a organização administra seus negócios. É como isso afeta essas pessoas. São considerados stakeholders os consumidores, os colaboradores, os acionistas e a comunidade onde está localizada a organização. Veja outros exemplos de stakeholders. Aqui nós temos, então, alguns exemplos de stakeholders. Aqui no centro nós temos, então, a empresa. A empresa, ela tem, então, um público responsável por ela e também externo e interno que está agindo para ela. Nós temos, então, relacionado a essa empresa, o fornecedor, o governo, a comunidade local, os proprietários, a defesa do consumidor, o cliente, o concorrente, a mídia, empregados, a defesa ambiental, os grupos específicos e outros eventos também que fazem parte dessa empresa. Enfim, o que seria um stakeholders? Todo público interno ou externo que fazem parte da empresa e que age diretamente beneficiando ou prejudicando essa empresa. Vamos pegar um exemplo citado na unidade 3 da apostila. Imagine que você é um executivo da empresa, mineradora que transporta minério de ferro através das ferrovias. Você pode ser pressionado pelos indígenas, cujas estradas de ferro atravessam sua reserva, para que forneça mais cesta básica. Pelos acionistas das empresas, para que sejam mais eficientes. Pelos consumidores, para que baixem os preços de seus produtos. Dos colaboradores, para que tenham seus salários aumentados. Ou seja, algumas das expectativas dos stakeholders são contrárias. Observe que nem falamos dos sindicatos, dos ambientalistas e do governo. Aqui nós temos então a nossa empresa mineradora. Observe que nós falamos que existem vários stakeholders ao redor dessa empresa. Nós temos então duas ações, uma pró e contra. Então o administrador da empresa tem que sempre pensar nisso. Por exemplo, o pró. Nós temos então fornecimento de cestas básicas. A ação, o que isso vai favorecer? Vai melhorar a relação com os indígenas. Porém, isso vai aumentar o custo para a empresa. Os funcionários. Os funcionários desejam melhores salários. Com melhores salários, eles terão melhor produtividade. Mas contra para a empresa terão o que? Mais despesas. Os consumidores. Os consumidores, eles desejam que haja uma diminuição nos preços e os produtos sejam mais qualidades. Então, em contrapartida, terá menos recurso e menos investimento. E os ambientalistas, por exemplo, eles querem mais preservação. Mas se você preserva muito, você reduz o seu lucro. Então, é todo um jogo que tem um equilíbrio que o técnico de logística deve conhecer para que a empresa seja lucrativa ao mesmo tempo que ela também respeite a sociedade e o meio ambiente. Como vimos, conhecer os stakeholders faz com que a empresa fique atenta às demandas de mercado, sua concorrência e as expectativas do seu público em geral. Os consumidores se preocupam com a oferta e preços dos produtos, se os seus serviços são confiáveis e se a empresa adota uma preocupação para o meio ambiente e responsabilidade social. Os colaboradores, por sua vez, almejam o reconhecimento institucional, o recebimento de salários dignos, promoções de trabalho versus lealdade. Os acionistas almejam retorno adequado pelo investimento realizado. O governo atenta para o crescimento das empresas, o cumprimento das leis e normas que regulamentam os diversos setores, o aumento da oferta de impostos e taxas, oferta adequada de produtos e serviços. Os fornecedores trabalham para o sucesso da organização. Afinal, quanto mais ela se desenvolve, melhor para eles, pois aumentarão suas vendas. As ONGs verificam e cobram das organizações um comportamento ético e a busca pela sustentabilidade. Em resumo, todos os públicos têm um papel para a empresa. O técnico de logística deverá conhecer os seus stakeholders, procurar entendê-los, levar a sério as suas reivindicações, atuar de forma equilibrada, ou seja, procurar atender as expectativas de todos sem pôr em risco a integridade da empresa. Os stakeholders podem ser subdivididos em duas categorias. Aqui nós temos, então, a classificação dos stakeholders. Basicamente, os stakeholders podem ser primários e os stakeholders podem ser secundários. O que seriam os stakeholders primários? São aqueles tipos de stakeholders que estão relacionados diretamente à empresa, ou seja, sem ele a empresa não anda. Sem ele, a empresa não tem prosperidade e acaba em falência. Os stakeholders secundários agem indiretamente. Eles são importantes para a empresa, mas não tão importantes como os stakeholders primários. E nós vamos falar aqui dos principais stakeholders primários e secundários. Aqui nós podemos citar os funcionários, os concorrentes, os proprietários, os fornecedores, os clientes. Ou seja, são públicos que agem diretamente na empresa. Agora, de forma indireta, nós temos outros públicos que a empresa também tem que respeitar. Ela tem o governo, a imprensa, a comunidade, as organizações não governamentais, que é as ONGs, as instituições financeiras, os analistas financeiros, os grupos ambientalistas, governos domésticos e etc. Então, tem todo um público que o técnico de logística deve conhecer. Sempre respeitando todos eles e agindo de forma equilibrada. Claro que os stakeholders primários são cruciais para atividades fundamentais da empresa, requerendo grande parte da atenção da gerência. Cabe ao técnico de logística atuar como um agente motivacional desse grupo, entender suas exigências e dificuldades, pontos fortes e fracos. Nesse ponto, começa a entrar em foco o modelo de gerências padronizadas, que posteriormente fica conhecido como governança corporativa. Veja alguns conceitos desse termo. São as maneiras pelas quais os fornecedores de recursos garantem que obterão para si o retorno sobre o seu investimento. Esse é o conceito de Schalft, de 1997. Nós temos aí também o conceito que é o conjunto de mecanismo que protege os investidores externos da expropriação pelos internos, gestores e acionistas controladores. Ela visa deixar transparente a forma como a organização é administrada, permite que grupos minoritários acompanhem as decisões tomadas e evita que a organização tenha somente um executivo que decida tudo sozinho. Veja exemplos de fluxograma moderno construído na governança corporativa. Aqui nós temos então um modelo de gestão corporativa. Nós percebemos então que tem o primeiro passo da companhia seria então a olhar aquilo que a gente viu nas unidades passadas, que seria a missão, a visão e as estratégias. Isso aqui forma então a identidade empresarial. Depois disso, que a empresa tiver uma identidade empresarial, ela vai ter um diagnóstico. E esse diagnóstico vai permitir ela fazer um planejamento, em seguida vai ter verificações sobre gestão, refinamento dessa gestão, análise dos desempenhos e, posteriormente, a execução de novos processos de trabalho. Isso tudo vai promover para a empresa planejamento, gerenciamento de processos, gerenciamento de riscos, integração matricial e gestão de resultados. Vai promover então finalmente uma documentação que vai garantir para o governo e para as ONGs uma melhor estabilidade econômica, que promiciar também um risco para a empresa no futuro. É isso que serve o modelo de gestão. Vocês veem aqui que então é uma padronização importantíssima para qualquer empresa do país. A governança corporativa atenta para as várias regras importantes que dão sentido à rotina do negócio. Mais agilidade, transparência e autonomia para as atividades das empresas. Para isso, são propostas vários questionamentos como quando é a reunião, quem participa dessa votação, de quem é a palavra final, quem aprova esse orçamento, cresce com a governança corporativa, significa aprimorar os processos de administração da empresa. Em outras palavras, a governança propõe ordem na casa. Ela é indispensável desde o início. Você vai ter muito menos trabalho que se for esperar chegar um investidor para só então jogar a bagunça para debaixo do tapete. Cabe à empresa, durante a implementação da governança corporativa, traçar algumas medidas. A primeira, estabeleça uma hierarquia clara, funcionários e equipes devem saber claramente quem respondem. Deve estar claro quem é a sua liderança direta e quem ele deve reportar para que possa alinhar suas atividades e definir prioridades. Além disso, uma pessoa na figura de um presidente, por exemplo, deve receber a responsabilidade da decisão final, em uma situação de impasse. No caso de uma diretoria, como igualdade de papéis, esse cargo de presidente pode ser rotativo. 2. Realize reuniões de acompanhamento. Outra medida imprescindível para estimular a governança corporativa em sua empresa. E a realização de reuniões periódicas entre equipes, entre sócios e entre o conselho administrativo. Em todas essas reuniões periódicas devem ser acompanhados projetos, passadas novas diretrizes da empresa e feito planos de ação referente a metas e indicadores. Lembre-se, é indispensável que uma empresa mantenha os registros dessas reuniões e organizações e arquivados em atas. Forme um conselho consultivo. O conselho consultivo facilita o compartilhamento de experiências e sugestões para a gestão de sua empresa, reunindo profissionais com a maior bagagem e perfis distintos, que já passaram por desafios semelhantes aos seus, podendo orientar nas tomadas de decisões. Ele, geralmente, é composto por 3 a 5 pessoas de sua confiança, altamente capazes de dispostar e ajudar com os temas mais diversos, voltados ao aumento da eficiência, inovação e relevância no mercado. Resumidamente, a governança corporativa tende a promover a transparência entre os seus stakeholders, principalmente os primários. Por isso, é fundamental conhecer como a governança corporativa funciona. Aqui, então, nós temos aqui um modelo de governança corporativa em fluxograma. Nós temos, então, a governança corporativa estabelecida em quatro etapas. Nós temos, então, que trabalhar com o sistema de relação, as relações entre servidores, funcionários, externamente também, guardiando os direitos, então, observar os direitos que a empresa tem que guardar perante o Estado, perante as organizações e as ONGs, estrutura de poder, ver como é a hierarquia da empresa, e o sistema normativo, que são as normas estabelecidas dentro dessa governança corporativa. Dentro disso, então, nós vamos ter um sistema. Esse sistema terá uma estrutura com normas e atividades. Também serão estabelecidas as relações entre servidores, entre acionistas, enfim, todos os públicos terão um momento de relações que terão formas adequadas de convivência entre as partes. Também haverá uma movimentação de informações, ou seja, as informações serão circuladas entre os diversos setores. Isso trará um compartilhamento de informações sobre o negócio, o que propicia também o geramento de lucro a mais, porque terá uma padronização do sistema. Dentro disso, nós teremos, então, uma formação de princípios. A empresa terá mais transparência porque ela será mais clara nas suas atividades e propostas, nos seus produtos. Ela terá mais equidade, mais prestação de contas com a sociedade e responsabilidade corporativa. Isso tudo gera, então, um equilíbrio que é visto através da gestão, do poder e da sucessão. Esse aqui é um exemplo claro de como a governança corporativa é fundamental nas empresas modernas para a obtenção de lucro. Empresas que contam com a prática de governança são mais bem vistas no mercado, seja porque demonstram maior transparência, seja porque contam com mecanismos internos de resolução de conflitos. Muitas vezes, uma empresa deixa de crescer e de tomar boas decisões devido à resistência dos seus sócios em flexibilizarem seus negócios, em acompanharem as tendências do mercado, em manter o controle mais efetivo do quadro de equipes e funcionários sobre suas responsabilidades. Isso prejudica as chances da sobrevivência da empresa, além de diminuir sua eficiência administrativa. Essa prática pode representar uma enorme fonte de vantagem competitiva no mercado, até mesmo para as empresas mais eficientes. Bom, aqui nós temos um quadro que mostra quais são os benefícios reais da governança corporativa. Aqui no centro, então, nós temos a governança corporativa. Ela vai gerar, então, uma simplificação do negócio. Todas as estruturas gerenciais da empresa, como taxas, riscos, elas serão simplificadas por um modelo padronizado. Então, terá uma diminuição de risco, a empresa terá menos risco de falência. Ela vai estar alinhada estrategicamente com um modelo bem social e ela evitará retrabalho, ou seja, ela não vai precisar fazer trabalhos repetidos. Ela vai fazer o trabalho apenas uma vez e gerará, então, um engajamento entre sócios, entre clientes, funcionários. Isso tudo aqui gerará um equilíbrio para a empresa e propiciará o crescimento dessa empresa. A governança corporativa trabalha com várias padronizações, incluindo índices e normas atualizadas. Uma das principais orientações seguidas pelas empresas modernas é o índice de sustentabilidade. As organizações que queiram comprovar que possuem uma preocupação ambiental e social devem apresentar os relatórios de sustentabilidade ou balanço social. Existem diversos indicadores utilizados por inúmeras organizações brasileiras. Porém, algumas merecem destaques, como a GRI, que é a Global Reporting Intensative, ou a IBES, Instituto Brasileiro da Análise Social e Econômica, Instituto ETHOS, a SEBDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Indicadores do IBES é um dos relatórios mais completos. Ele foi desenvolvido pelo sociólogo brasileiro Ebert de Souza, o Betinho, e traduz a realidade brasileira é um dos relatórios realizados com mais frequência pelas organizações brasileiras, já que indica as particularidades de nossa realidade empresarial e solicita dados que facilmente compreendemos e de fácil acesso dentro da organização. Então, aqui nós temos o modelo do IBES, do Betinho, que ele trabalha com basicamente cinco indicadores. Nós temos, então, os indicadores sociais internos, que ele analisa investimentos voluntários e obrigatórios das empresas, que beneficiam seus funcionários, como alimentação e encargos. Nós temos os indicadores sociais externos, que são os investimentos das empresas que beneficiam a sociedade, a educação, a cultura, o saneamento, também o meio ambiente. Nós temos aqui os indicadores ambientais, que são investimentos da empresa para compensar os seus impactos ambientais, porque nós sabemos que toda empresa gera impacto e se ela tem esse indicador ambiental, ela também reduz esse impacto. Nós temos os indicadores do corpo funcional, que é a criação de postos de trabalho, a valorização da diversidade e indicadores sobre cidadania empresarial, as práticas de responsabilidade social da empresa. Os indicadores ETHOS são uma ferramenta de gestão de uso gratuito, que visa apoiar a empresa na incorporação de sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial, a famosa RESE. Em sua estratégia de negócio, esse modo que se venha a ser sustentável e responsável, foca-se em avaliar o quanto a sustentabilidade e a responsabilidade social têm sido incorporados nos negócios, auxiliando a definição de estratégias e políticas de processo. Os indicadores ETHOS se baseiam em um questionário a ser aplicado na organização. Este é um indicador de autoavaliação adequado ao desenho da organizacional, em itens relacionados com valores e transparência, público interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e sociedade. Bom, aqui nós então temos os indicadores ETHOS. Eu gostaria de falar então duas coisas importantes, os objetivos e as características. Os indicadores ETHOS, ele mobiliza mais empresas para a causa da responsabilidade empresarial, ou seja, ele faz o marketing, qual o benefício que a empresa ganha para a responsabilidade social. Ele também melhora a qualidade dos relatórios sociais, dos balanços sociais, que são muito importantes para o marketing social dessa empresa. Nós temos então algumas características dos indicadores ETHOS. Nós temos aprendizagem, autoavaliação, fácil compreensão, fácil integração à gestão da empresa, estabelecimento de grupos de back-mart e confidenciabilidade. Essa autoavaliação consegue verificar como esta situação atual da responsabilidade social e ambiental da organização e pode colaborar para que a mesma indique metas a serem alcançadas. Os indicadores SEBDES permitem as organizações mais importantes do Brasil estão associados pelo menos a 40% do PIB do país e mais de 600 mil empregos direto. Tem como diretrizes indicar às organizações maneiras de atuarem como uma maior responsabilidade e um envolvimento mais colaborativo e adequado à sociedade. Atua basicamente em três grandes frentes. Os indicadores sociais, como indicadores de dados, os funcionais, como número de empregos diretos, quantidade de dependentes por colaboradores, admissões no período, desligamento de colaboradores, salários-bases, produtividade, faltas, hora extras e etc. Indicadores econômicos, com a indicação de dados de produção, volume de venda, porcentagem em exportação e participação no PIB, faturamento bruto da receita líquida e do lucro, operacional do valor agregado e da folha de pagamento juntamente com os atributos pagos. Indicadores ambientais, com a indicação de uso de energia por tipo de fonte, consumo de matérias, recursos naturais, uso de solo, uso da água, emissão de efluentes e resíduos acidentais ambientais, resíduos das embalagens, todas essas frentes balanceiam a ecoeficiência. Aqui então nós temos um resumo do que seria a ecoeficiência. Para a SEBTS, a ecoeficiência é alcançada mediante o fornecimento de bens e serviços a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e tragam a qualidade de vida ao mesmo tempo em que reduzam progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos ao longo do ciclo da vida. Há um nível mínimo equivalente à capacidade de sustentação estimada na terra. Resumidamente, a ecoeficiência pode ser dada por essa forma. É o valor do produto dividido pelo impacto ambiental. Ou seja, se o seu produto é muito caro, para ele ter uma ecoeficiência boa, você tem que gerar menos impacto ambiental. Se o seu produto gera muito impacto ambiental, logicamente ele terá que ter um preço mais em conta para compensar esse impacto ambiental. Isso aqui mede então a ecoeficiência. Como vimos, os indicadores não são apenas normas necessárias à cobrança da sociedade. Elas trazem benefícios para a empresa, uma vez que esclarecem a emissão da empresa e impulsionam novas perspectivas de metas e alvos. Em iniciativa pioneira na América Latina, o Índice de Sustentabilidade, o ISE, busca criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade e estimula a responsabilidade ética das corporações. Iniciado em 2005, foi originalmente financiado pela Internacional Finance Corporativa, a IFC, braço financeiro do Banco Mundial. Seu desenho metodológico é responsabilidade do Centro de Estudos em Sustentabilidade, o GVC, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas. O ISE é uma ferramenta para análise comparativa das performance das empresas sobre os aspectos de sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Estimula o compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, natureza do produto, além do desenho empresarial nas dimensões econômica financeira, social, ambiental e de mudança climática. Aqui nós temos então os indicadores de sustentabilidade no aspecto para que serve. Talvez vocês possam imaginar que sejam apenas papelada, mas os indicadores de sustentabilidade são importantíssimos para qualquer empresa. Ele atua monitorando as atividades da empresa, ele orienta atitudes e comportamentos e práticas sustentáveis, a comunicar, ele melhora a comunicação de informações relevantes a diversos setores, ele auxilia no processo de tomada de decisões e planeja e estabelece metas estratégicas de sustentabilidade, até mesmo para as crises que enfrenta a empresa. Os indicadores de sustentabilidade têm sido utilizados para avaliar a sustentabilidade em diferentes contextos, nacional, regional, setorial e empresarial. Gostaria de falar que nesse ponto, esses indicadores de sustentabilidade são cruciais nessa época de crise que o Brasil vive, porque ele garante a sustentabilidade e o equilíbrio da empresa, propiciando até mesmo o crescimento da empresa em tempos de dificuldade. As pesquisas apontam que os indicadores de sustentabilidade de empresas lucrativas passam por uma base de assistência social sólida. Nesse quesito, entra em foco o marketing gerado pela contribuição junto ao terceiro setor. Mas antes, vamos compreender as interseções dos setores. Bom, parece meio complicado, mas nós temos então, nós vimos na aula passada, que nós temos três setores. O primeiro setor é o setor que envolve tudo do governo, escolas estaduais, federais, hospitais públicos. Nós temos então o segundo setor, que é o setor privado, Coca-Cola, toda empresa privada entra dentro desse setor. Nós temos então o terceiro setor, que serão as entidades, que seriam as ONGs, as organizações sem fins lucrativos. Mas só que agora eu gostaria de ressaltar as interseções que nós temos aqui entre esses setores. Essa primeira interseção aqui, ela é entre empresas de economia mistas, como o Senai e o Senac. Então, o Senai e o Senac, ele está entre o primeiro e o segundo setor. Ele faz parte praticamente dos dois, por isso que ele está nessa interseção. Nós temos aqui também a interseção entre o segundo e o terceiro setor, como a fundação do Boticário, o Instituto SA, o Instituto Itaú. Eles fazem parte do segundo e do terceiro setor, porque eles atuam como setor privado e também têm entidades filantrópicas. Temos um outro exemplo de atuação entre o primeiro setor e o terceiro setor, que é uma interseção, como fundações públicas, conselhos regionais. Eles fazem parte dessa interseção. O terceiro setor é formado por associações e entidades sem fins lucrativos. E, apesar de receberem doações, esses devem ser associados às contribuições para a sociedade em ações sociais voluntárias de assistência à saúde educacional e dignidade humana. Com a falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões sociais, através de inúmeras instituições que compõem o chamado terceiro setor. Ou seja, o terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que têm como objetivo gerar serviços do caráter público. Bom, aqui tem então um resumo aqui dos terceiros setor e organizações. O terceiro setor trata de questões relacionadas às carências encontradas na nossa sociedade. Este setor depende monetariamente das pessoas e organizações para que ele contribua com dinheiro e em tempo e conhecimento. Ele também precisa da necessidade... Perdão. Da necessidade surge o terceiro setor, interessado em sanar ou diminuir as dificuldades alheias. Os principais personagens do terceiro setor são as fundações, que seriam instituições que financiam o terceiro setor, fazem doações às entidades beneficientes. No Brasil, nós temos também as fundações missas, que doam para o terceiro e, ao mesmo tempo, executam projetos próprios. Temos poucas fundações no Brasil, apenas 66 conhecidas. No entanto, muitas fundações no Brasil têm pouca atuação na área social. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existem 40 mil fundações, sendo que 10% delas têm patrimônio acima de 10 milhões de dólares. A nossa maior fundação tem apenas 1 bilhão. O conceito de fundação é justamente o de acumular fundos nos anos bons para poder usá-los nos anos ruins. A Fundação Bradesco é um dos raros exemplos de fundação com fundos. Entidades beneficientes são as operadoras de fato. Cuida dos carentes, dos idosos, dos meninos de ruas, dos drogados, dos alcoólatros, dos órfãos, mães solteiras. Protege as testemunhas, ajudam a preservar o meio ambiente, educam jovens, velhos e adultos, profissionalizantes. A doam sangue, merenda, livros, sopão, atendem suicidas 24 horas, dão suporte ao desamparado, cuida de filhos e mães que trabalham, ensinam esportes, combate à violência, promove os direitos humanos e a cidadania. Reabilitam diversas vítimas, cuida dos cegos, surdos, mudos, enfim, fazem tudo. Os fundos comunitários, conhecidos como Community Chats, são muito comuns nos Estados Unidos. Em vez de cada empresa doar um para uma entidade, todas as empresas doam para um fundo comunitário, sendo que os empresários avaliam e estabelecem prioridades e administram efetivamente a distribuição do dinheiro. Um dos poucos fundos existentes no Brasil, com resultados comprovados, é o FEAC, de Campinas. Entidades sem fins lucrativos, na teoria, seriam entidades arrecadadoras de fundos voluntários, exclusivamente voltados aos benefícios sociais. Infelizmente, muitas entidades sem fins lucrativos são, na realidade, lucrativas ou atendem aos interesses dos próprios usuários. Um clube esportivo, por exemplo, deveria ser sem lucrativo, mas beneficia somente os seus respectivos sócios. Muitas escolas, universidades e hospitais também se encaixam nesse exemplo. Organizações não governamentais. Nem toda entidade beneficente ajuda prestando serviço a pessoas diretamente. Uma ONG que defende os direitos da mulher, faz pressão sobre os deputados e estão ajudando indiretamente todas as mulheres. Nos Estados Unidos, esta categoria é chamada também de advocacy groups. Isto é, organizações que lutam por uma causa. Lá, como aqui, elas são muito poderosas, politicamente. Empresas doadoras. Uma pesquisa recentemente revela que das 500 maiores empresas brasileiras, somente 100 são consideradas parceiras do terceiro setor. Das 250 empresas multinacionais que têm negócio no Brasil, somente 20 adotam políticas sociais. A maioria das empresas consideradas parceiras são pequenas e médias empresas e são relativamente desconhecidas pelo grande público. Elite filantrópica. Ao contrário de Ted Tune e Bill Gates, dos 54 bilionários que o Brasil possui, somente dois são considerados bons parceiros do terceiro setor. Entre eles tem o Jorge Paulo Lenn e da família Hermílio de Moraes e a maioria dos doadores de pessoas físicas são da classe média. Essa tendência continua na classe mais pobre. Quanto mais pobre, maior a porcentagem de renda doada como solidariedade. 8. Pessoas físicas. No mundo inteiro, as empresas contribuem somente com 10% da verba filantrópica global, enquanto as pessoas físicas, notadamente classe média, doam os 90% restante. No Brasil, a nossa classe média doa em média R$ 23,00 por ano, menos que 28% do total das doações. As fundações doam 40% e o governo arrepassa apenas 20% e o resto vem dos bingos, beneficientes, leilhões e outros eventos. Imprensa. Até 1995, pouca cobertura que a imprensa fazia sobre o terceiro setor era normalmente negativa. Com a descoberta do marketing social, esse setor ganhou responsabilidade. Com isso, aumentou significativamente o espaço da mídia sobre o terceiro setor. Um exemplo bem conhecido é a campanha Criança Esperança da Rede Globo e ajudada pela AACD, encabeçada pelo SBT. Existem outros agentes do terceiro setor espalhados pelo país, mas o mais importante é o entendimento do marketing social que o técnico de logística deverá possuir na empresa. Para atender melhor esse aspecto, é importante conhecer 10 mandamentos de canetes. Bom, nos mandamentos de canetes nós temos a seguinte pergunta, como a organização pode atuar junto ao terceiro setor? Primeiro, antes de implantar um projeto social, pergunte para uma das 20 entidades do terceiro setor o que elas realmente precisam. Dois, o que as entidades precisam normalmente não é o que sua empresa faz ou quer fazer. Três, toda empresa que possui uma responsabilidade empresarial deve se preocupar com o terceiro setor. Quatro, assumir uma responsabilidade social é coisa séria. Creches não manda embora os ofos porque a diretoria mudou de ideia. Cinco, todo dinheiro gasto em anúncios, tipo, minha empresa é mais responsável do que a concorrente, poderia ser gasto publicando as doações de sua empresa. Seis, entidades têm no social o seu corebusning, ou seja, dedicam 100% de tempo e orçamento para o social, não corta a ajuda nas crises. Sete, o consumidor não é bobo. Oito, a maioria dos problemas sociais são localizados, combate ao câncer, à fome, à miséria, à falta de emprego e etc. Nove, evite usar critérios empresariais ao escolher seus projetos sociais, como o retorno sobre o investimento, ensinar a pescar. Esta área é regida pelos critérios humanitários, não científicos ou econômicos. E dez, lembre-se sempre, a responsabilidade é no final das contas sempre do indivíduo, do voluntário, do funcionário, do dono, do acionista, do cliente, por requerer amor, afeto e compaixão. Ou seja, a empresa que quer atuar no terceiro setor, ela deve pensar em ajudar mesmo ao próximo. E, indiretamente, ela receberá marketing social por causa disso. Mas, em primeiro ponto, ela deve sempre pensar em ajudar ao próximo. Bom, nós estamos falando de terceiro setor, e eu gostaria de falar dos principais problemas enfrentados pelas ONGs. Nós temos aqui, então, esse gráfico que mostra que 92% dos problemas enfrentados é a obtenção de recursos financeiros. Ainda no nosso país, essa é uma situação crítica. As ONGs realmente passam por graves problemas financeiros, principalmente nesses momentos de crise que enfrentamos. Conseguir doadores permanentes é um outro desafio. 80% dessa dificuldade que as ONGs têm. Também, adquirir mão de obra voluntária. São poucas as pessoas que têm interesse em trabalhar no terceiro setor. Adquirir mão de obra especializadas de profissionais, como médico, enfermeiro e etc. São também uma dificuldade que as ONGs têm enfrentado. E ainda existem outros problemas, como leis, transporte e etc. Então, para sanar esse problema, conheça as ONGs que têm nas sociedades, participe, ajude efetivamente aí nesse processo. Uma pequena ajuda pode ajudar muitas pessoas aí na sociedade. Gostaria de compartilhar uma frase com vocês. Ajudar ao próximo, certamente, é um ato de amor e solidariedade, que todas as pessoas devem adotar, pois ajudar não dói e nem machuca, nem menos fere, de modo contrário, apenas engrandece os seres humanos que a praticam. Mestre Arivris. Nesta aula, compreendemos o que são stakeholders, governança corporativa, índices de sustentabilidade e como atuar junto ao terceiro setor. Mas não basta assistir esse vídeo uma vez. Leia o conteúdo do caderno didático, busque novas fontes relacionadas ao tema, participem dos fóruns, fique atento com as datas das atividades. Por hoje é só, grande abraço e até a próxima.